Olá, minha tropa! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo, hoje trazendo os palpites e análises desse Domingão Grade Interessante. Separei pra vocês 10 jogos, média completa de cartões, escanteios e uma análise geral, vocês vão ver nesse vídeo, tá bom? A única coisa que eu peço, caso vocês gostem do meu conteúdo, gostem dos palpites e tenham algum resultado com eles, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, tá bom? Combinado? Agradeço a todo mundo de coração que faz isso, tá? Me ajuda demais, sem palavras. Recados foram dados, roda a vinheta, vamos lá analisar os jogos desse Domingão. Bom, tropa, como que foi o nosso fechamento dessa sexta-feira? Sexta-feira de carnaval, hein, pessoal? Deve estar na rua aproveitando, hein, seus cachaceiros. Como que foi aqui, tropa? Tomamos apenas três Reds, mas o bilhete pronto deu Red. Então não veio o nosso bilhete pronto, tomamos um Red ali. No menos de três e meio no jogo do Salenitana. No finalzinho do jogo, eu nem vou abrir, mas se vocês olharem lá, foi no final. O terceiro gol da partida saiu aos 88 e aos 94, já nos acréscimos, no último minuto de acréscimo, saiu o outro gol que nos deu Red. A gente foi pra menos de três e meio. No finalzinho, aconteceu o Red do bilhete, beleza? Mas acontece, a gente sabe que é futebol. Por isso que eu sempre falo pra vocês seguirem gestão sempre. Não fujam da gestão achando que isso aqui é renda fixa. Se vocês colocarem R$200 achando que vão ganhar, saibam que pode dar Red. Então isso aqui, eu tenho que ensinar isso, eu tenho que falar isso, porque tem gente que acha que é renda fixa. Vai colocar um dinheiro e vai retornar ali o dobro pra pagar as contas de casa. Não é assim que funciona. É muito mais complicado do que parece, beleza? Tá aqui os palpites, vou deixar o link na descrição pra vocês verem o resultado que a gente teve na sexta-feira. Pra não ficar um vídeo muito longo, a gente vai direto lá pras análises do Domingão. Tá bom? Bora lá! Vamos começar então aqui pela Série A da Itália. Rodada 24, Fiorentina enfrentando o Frozinone às 8h30 da manhã. Jogo cedo, jogo de manhã, o pessoal vai estar naquela ressaca. Mas bora, tá? Pra quem quiser fazer alguma coisa, a grade dos final de semana, vocês estão ligados que é melhor. Ó, de 1,50 pra Fiorentina, contra o mod 6,50 ao Frozinone. Se a gente observar a classificação, a Fiorentina vem melhor classificada em oitavo. Com 22 jogos, marcou 31 gols e sofreu 25. Média de gols interessante. O Frozinone aqui em décimo quarto, de 23 jogos, marcou 31 gols e sofreu 44. É uma equipe que vem até sofrendo bastante gols. Melhor cenário talvez seria um empate anula a Fiorentina. Porque em casa, aqui na race, eles têm uma race interessante. Dos últimos 10, só perderam 2 em casa. O Frozinone fora já vem pior, vem perdendo mais jogos, ó. É uma race bem pior. Dos últimos 10, só venceu 1. Esse jogo aqui, nos 90 minutos, empatou em 1x1. E depois foi decidido na prorrogação. Mas eu, Léo Freitas, trabalharia aí um empate anula por essa race horrorosa do Frozinone. Um empate anula que tá pagando 1.19. Um bilhetzinho interessante. Léo, não quero trabalhar resultado nesse jogo. Eu iria talvez pra menos de 4,5. Tá? Tem um certo equilíbrio nessa partida. Se a gente observar os últimos 5 jogos da Fiorentina em casa, O menos de 4,5 bateu nos últimos 5. E do Frozinone fora, em 4 de 5 aconteceu o menos de 4,5. É um cenário que pode acontecer, tá? Então pra quem quiser fazer também o menos de 4,5, Tá com uma cotação que é 1.17. Esses dois cenários pra bilhete, quem quiser fazer. Pra cantos, a Fiorentina tem uma média de 5,2. E o Frozinone 4,7. Eu vou pra mais de 7 escanteios no jogo. Pra cartões, a Fiorentina 1,9. E o Frozinone 2,1. Aqui eu vou pra menos de 8 cartões na partida. Não vejo um jogo pra tantos cartões. Até porque a média do juiz é baixa. É de 3,8. Eu não acredito que aconteça tantos cartões nesse jogo. Nosso próximo jogo já é pela querida Premier League aí. O West Ham enfrentando o Arsenal às 11 horas. Arsenal favorito, com uma cotação em 53 jogando fora de casa. Contra o West Ham a 6. O West Ham mesmo em casa tá mal, tá? Se a gente observar a classificação, eles estão em 7. 23 jogos, venceram 10. Empataram 6 e perderam 7. Marcaram 36 gols e sofreram 36. A race deles aqui não é tão bonita. 23 empates, uma derrota e uma vitória. Já o Arsenal em terceiro. 23 jogos, venceu 15. Marcou 47 gols e sofreu 22. Melhor cenário que eu faria aqui pra vocês é gols, eu acho, tá? Porque o West Ham de 23 jogos, a média de gols marcados e sofridos é bem alta. E o Arsenal aqui em gols marcados é um time muito ofensivo. Então acho que o mais de 1,5 pode acontecer, tem critérios. Nos últimos 5 jogos, em 4 de 5, o mais de 1,5 bateu. E o Arsenal fora, o mais de 1,5 aconteceu nos últimos 4. Vamos só dar uma olhada no total aqui nos últimos 5 jogos. Tá aí, nos últimos 5, o over 1,5 aconteceu. Vai ser isso aí, tá? Mais de 1,5 gols. Acredito que aconteça. Pagando 1,24 tá interessante pra um bilhete personalizado. Pra escanteios, o West Ham tem uma média de 4,2 e o Arsenal 6,2. Eu vou pra mais escanteios pro Arsenal. Acredito que eles façam mais escanteios nesse jogo. Já pra cartões, o West Ham 1,6 e o Arsenal 1,3. Eu vou pra under. Vou pra menos de 7 cartões, porque a média do juiz é de 4,5. E a média das equipes não é alta, fica abaixo de 2. Por isso eu vou pra menos 7. Vamos voltar pra Série A da Itália, porque a Monza enfrenta a Verona às 11 da manhã. Odd 2,05 pro Monza, contra o mod 3,75 a Verona. Jogo bem interessante, jogo de duas equipes que vem mal pra caramba. Então o under pode funcionar nesse jogo. Se a gente trazer aqui a classificação, o Monza vem em décimo segundo. 23 jogos, marcou 21 gols apenas em 23 e sofreu 28. Tem um certo equilíbrio aqui no saldo. Já o Verona em décimo oitavo, 23 jogos, marcou 21 gols e sofreu 32. Tá com menos 11. Sinceramente, eu acho que vai ser um jogo equilibrado. O Monza jogando em casa, pode ser que vença, porque o Verona vem muito mal. Só deixa eu olhar a race aqui. A race não é muito agradável, né? Nos últimos 10 jogos do Monza em casa, tropa, é complicado. Tá? O menos de 3,5 talvez seja o melhor cenário. Porque se vocês pegarem os últimos 10, ó. Apenas um jogo passou de 3,5. Que foi contra a Inter que meteu 5 gols. O restante, todos eles, bateu abaixo. Já o Verona em casa, fora de casa, vem mal pra caramba também. Perdendo. Meu Deus, que race horrorosa é essa. Pelo amor de Deus. Menos de 3,5 aqui nos últimos 4 de 5 jogos. Inclusive contra adversários fortes. O Verona segurou bem as pontas até, tá? Contra a Inter foi 2x1. Contra a Roma foi 2x1 também. Contra a Nápoles foi 2x1. Sinceramente, eu vou trabalhar o menos de 3,5 aqui. Vou fazer. Menos de 3,5. Pagando 1,25. Vai ser isso aí pra bilhete personalizado. Pra escanteios, o Monza tem uma média de 5,5. E o Verona 3,2. Eu vou pra race e três cantos pra casa. Acredito que o Monza faça três escanteios primeiro do que o Verona. Pra cartões, o Monza tem uma média de 2,3. E o Verona 2,5. A média do juizão é de 5,8 cartões. Então, é um juiz que aplica bastante. Eu vou pra mais de três cartões por esse aspecto. Vamos agora pra Bundesliga aí. Porque o Stuttgart enfrenta o Mens às 11,5. O Stuttgart deu um trabalhão pro Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen vem jogando o melhor futebol da Alemanha no meu ponto de vista, tá? Então, e o Stuttgart deu trabalho. Acredito muito que eles possam vencer contra o Mens, que não vem nada bem. Ainda mais o Stuttgart jogando em casa. Essa odd é 1,44. Pra quem quiser dar uma arriscada, pode fazer pra bilhete personalizado com uma cotação. É uma odd até um pouquinho mais robusta. Vai dar uma odd bacana se vocês montarem com outro jogo. Se a gente observar o Stuttgart em casa, olha a race deles. Quatro vitórias e um empate. Nos últimos dez jogos, só perderam um. Olha o Mens fora. É uma equipe bem pior. Nos últimos dez, só vencer um. Sinceramente, aqui tem tudo pra ser jogo pra gols. E vitória seca do Stuttgart pra quem quiser fazer. Na classificação eles veem melhor classificado. Então em terceiro aqui. E o Mens em décimo sétimo. Nem vou mostrar a média de gols, porque é bizarro. 32 gols sofridos. E o Stuttgart aqui em 20 jogos marcou 46. Cara, eu vou pegar o mais de 1,5. Pagando 1,24. Tá bacana. E quem quiser pode fazer a vitória seca ao Stuttgart a 1,44. Num bilhete um pouco mais robusto, tá bom? Pra escanteios, o Stuttgart tem uma média de 5,6. E o Mens, 3,8. Eu vou pra menos de 13 escanteios na partida. Pra cartões, o Mens, 2,7. E o Stuttgart, 1,3. Eu vou pra mais cartões pro Mens. Acredito que eles façam mais cartões pra tentar segurar o sistema ofensivo do Stuttgart. A média do juizão, pra quem quiser saber, é 3,3 cartões por jogo. Continuando pela nossa querida Bundesliga. Joffenheim enfrentando o Kony às 13h30 da tarde. Odd 1,80 pro Joffenheim, contra o Mod 4,33 ao Kony. Jogo em aberto. Aqui já é um jogo mais difícil da gente indicar um resultado. Obviamente o Joffenheim em casa é o favorito, até pela cotação. Dos últimos 10 jogos aqui, ó. É uma equipe que não me traz uma confiança pra firmar uma vitória seca. A Odd 1,80 pra mim não vale o risco. Sinceramente, é uma equipe que dos últimos 10 só venceu 3 em casa. O melhor cenário é jogo pra gols. Ambas marcam, olha só que bizarro, cara. Nos últimos 10 jogos, ambas marcam o aconteceu. Do Joffenheim em casa. Houve um e-mail em todos eles também. Se ambos marcaram, obviamente deu mais de um e-mail, né. Mas, enfim, tá. Eu só tô falando mesmo pra não deixar nenhum aspecto de fora. Mais de 1,5 gols do Kony fora. Na maioria, nos últimos 10, a grande maioria aconteceu. Ambas marcam aqui nos últimos 2. Sinceramente, eu vou de over 1,5 pra bilhete. Pagando 1,20 tá bacana. E pra quem quiser se expor um pouco mais, vai no ambas. Pagando 1,57. Fechou? Pra escanteios, o Joffenheim tem uma média de 4,7. E o Kony 3,8. Eu vou pra menos de 3 escanteios, porque a média das equipes é baixa. Pra cartões, o Joffenheim 2,7. E o Kony, 2 cartões na média. Eu vou pra ambos levam cartão. O juizão que vai apontar esse jogo tem uma média de 4,9. Fechou? Vamos de novo pra Premier League, porque o Aston Villa enfrenta o Manchester United às 13h30 da tarde, pela rodada 24. Aston Villa jogando muito bem. Ó de 2,15. E o Manchester United a 3,10. Jogo bem equilibrado. Aqui é um jogo bem difícil, porque o Aston Villa em alguns jogos vem deslizando na manteiga. Se a gente observar aqui o Aston Villa dos últimos 10 jogos, ó. Nos últimos dois, em casa, eles perderam as estribeiras. Beleza? Perderam pro Newcastle e perderam pro Chelsea. O Chelsea vem jogando um futebol mediano. Meio que igual ao do Manchester United. O Manchester United vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A race do Manchester aqui mais pra baixo, ó. Não é nada atrativa. Na classificação, as equipes vêm próximas. O Aston Villa em quarto. 23 jogos. Marcou 49 gols e sofreu 30. E o Manchester United em sexto. 23 jogos. Marcou 31 e sofreu 32. Eu vou indicar aqui pra vocês dois cenários. Pra quem quiser mais de 1,5. A média de gols das equipes é bacana pra over 1,5. Então, pra quem quiser fazer pra bilhete aí o over 1,5 pagando 1,18. E pra quem quiser fazer um handicap um pouquinho mais seguro, no meu ponto de vista. Faz o handicap asiático mais de 1,5 a favor do Manchester United. O que significa isso? O Manchester United pode vencer o jogo. Empatar o jogo. E perder o jogo pra Aston Villa por até um gol de diferença. Caso eles percam por dois gols, aí a gente toma a red. Beleza? Mas se for um jogo equilibrado ali, que eu acredito que seja. E o Aston Villa vença por apenas um gol. Tá tranquilo. A gente ganha nesse handicap asiático. A cotação 1,26. Pra bilhete também tá bacana pra vocês. Em escanteios, o Aston Villa tem uma média de 6 por jogo. E o Manchester United 4,5. Eu vou pra menos de 14 escanteios. Pra cartões, o Aston Villa 2,7. E o Manchester United 2,4. Eu vou pra mais de dois cartões. A média das equipes é um pouquinho... É bacana pra mais de dois. Sem contar que a média do juiz também é de 4,6. Então eu acho que esse cenário possa acontecer. Nosso próximo jogo já é pela La Liga. O Sevilha enfrenta o Atlético de Madrid às 14h30. Atlético de Madrid jogando muito bem. O Sevilha tá lá embaixo na classificação tentando se recuperar. Ainda é uma equipe que tá jogando muito mal. Não tenho confiança nenhuma nesse time. O Atlético de Madrid é um time muito mais consistente no meu entendimento. Essa cotação 2,05. Eu só não vou indicar no pré-life porque eles tão jogando fora de casa. Então a indicação é vocês levarem pra ao vivo. Pô, eu vou ter tempo de assistir. Vou conseguir olhar o jogo. Aí sim você assiste. Se tiver uma pressão maior, predominância maior do Atlético de Madrid. Aí sim vocês podem cravar talvez uma vitória seca. Mas no pré-life é um pouco arriscado, tá bom? Classificação aqui se a gente observar. O Atlético de Madrid em quarto colocado. 23 jogos. Marcou 45 gols. E sofreu 25. Como eu falei, é uma equipe bem consistente. Já que o Sevilha tá em 15º. Melhorou e muito já. Tá melhorando um pouco a race. Porque tava perdendo pra caramba. Pra vocês terem uma noção. De 23 jogos. Só empataram... Só venceram 4. Empataram 8. E perderam 11. Marcaram 29 gols em 23. E sofreram 37. Estão com menos 8. Dupla chance aqui ao Atlético de Madrid sem nem pensar, tá? Nos últimos 10 jogos aqui fora de casa. Não é uma race tão agradável. Mas é um futebol muito mais consistente no meu ponto de vista do que o que o Sevilha vem apresentando. Em casa, pra vocês terem uma noção. É 3 empates e 2... É 3 derrotas e 2 empates. Nos últimos 10, eles não venceram. Em casa isso aqui, tropa. É preocupante. Eu, com essa race aqui. Com o futebol do Atlético de Madrid. Não tem nem muito o que falar. Dupla chance aí, pagando 1.34. Não se desesperem. Não coloquem toda a banca de vocês. Porque isso pode acontecer o Red. Então segue a sua gestão aí. Tá bom, cabeça? Não vou me fazer loucura, pelo amor de Deus. Dupla chance ao Atlético de Madrid. Essa é a indicação. Pra escanteios, o Sevilha tem uma média de 5.7. E o Atlético, 4.6. Eu vou pra menos de 13 escanteios. Pra cartões, o Sevilha, 2.9. E o Atlético, 2 cartões. Eu vou num handicap, mas de 0.5 pra casa. O que significa isso? O Sevilha tem que fazer mais cartões. Ou a mesma quantidade que o Atlético de Madrid. Pra quem quiser saber a média do juiz, é de 4.4. Vamos voltar pro futebol italiano. Porque o Milan enfrenta a Nápoles às 16.45. Ode 1.91 pro Milan, contra o Mods 3.80 pra Nápoles. Mesma coisa do jogo do Atlético de Madrid. Essa ode pelo futebol que o Milan vem jogando é justa. Mas no pré-live eu acho um pouco arriscado. Eu levaria pro ao vivo. Sendo bem direto. A Nápoles não vem jogando um bom futebol. Tá no meio da tabela. Eles estão aqui em sétimo até. Eles estavam perto da décima posição, mas venceram o último jogo contra o Verona. E pularam pra sétimo. 22 jogos. Marcaram 32 gols e sofreram 26. Estão com 6. O Milan tá com 23 jogos e 46 gols marcados contra 27. É 19 no saldo contra 6. Uma equipe muito melhor o Milan, tá? Aqui é a elite, hein? Inter, Juventus e Milan. Caramba, bonito pra caramba. Se a gente observar os últimos 10 jogos do Milan em casa, é uma race atrativa. Dos últimos 10 só perderam 2. A Nápoles fora vende 4 derrotas e 1 empate. E a race é um pouquinho pior. Principalmente nos últimos 5 jogos. Sinceramente, com essa race aqui eu vou de dupla chance ao Milan. O Milan é uma equipe muito consistente. Então, pagando 1.25 por um bilhete personalizado eu acho que tá bacana. Fechou? Pra escanteios, o Milan tem uma média de 5 cantos. E a Nápoles 4.8. Eu vou pra mais de 7 escanteios na partida. Pra cartões, o Milan 1.4. E a Nápoles 2 cartões. Eu vou pra menos de 8. Menos de 8 cartões no jogo. Eu acredito que aconteça porque a média do juiz é baixa. É de 3.6. Vamos voltar pra La Liga porque o Barcelona enfrenta o Granada aí às 17 horas. Barcelona super favorito contra uma equipe que não vem bem. A 1.22 o Barcelona contra o Mod 10 ao Granada. Classificação que vocês vão ver o desespero, tá? O Barcelona vem em terceiro. 23 jogos. Venceu 15. Marcou 47 gols. E sofreu 30. Já que o Granada é o 19º colocado. 23 jogos. Só venceu 2. Marcou 23 gols. E sofreu 45. Sinceramente, com a race do Barcelona em casa, eu vou aí num handicap asiático menos 1 ao Barça. O Barcelona tem que vencer esse jogo por 2 gols de diferença. A cotação desse handicap tá 1.30. É uma cotação pra um bilhete bacana. Então, eu vou indicar isso aí pra vocês sem muita encheção de mursilha, tá? O Granada vem perdendo pra caramba. Acredito muito na vitória do Barcelona com uma certa vantagem. Pra escanteios, o Barcelona tem uma média de 6.9 e o Granada 3.6. Eu vou pra race três cantos pra casa. Acredito que o Barcelona faça os três escanteios primeiro do que o Granada. Pra cartões, o Barcelona tem uma média de 2.1 e o Granada 2.7. Aqui eu vou pra mais cartões pra fora. Acredito que o Granada, por ser uma equipe que tá precisando muito do resultado, é uma equipe com uma média maior de cartões, faça mais cartões nesse jogo do que o Barcelona. Então, vai ser essa indicação aí pra vocês. E pra gente finalizar aqui, tem Copa da Liga Profissional, rodada número 4, Deportivo Riestra, enfrenta o River Plate. Cotação 6,50 ao Deportivo, contra o Módulo 1,44 ao River. Aqui, sinceramente, vitória do River faz muito sentido se a gente olhar a classificação. Eles são o primeiro colocado, três jogos, duas vitórias e um empate, marcaram oito gols em três jogos e sofreram apenas um. Já que o Deportivo Riestra vem décimo terceiro, três jogos não venceu, empatou um e perdeu dois. Não marcou nenhum gol e sofreu três. Eu vou trabalhar essa vitória seca aí ao River Plate, tá com uma cotaçãozinha interessante pra um bilhete, dá pra se arriscar. Então, eu vou pegar essa vitória seca, tá bom? Pra escanteios, o Deportivo Riestra tem uma média de 4.3 e o River Plate, 4 na média. Eu vou pra mais de seis escanteios. Pra cartões, o Deportivo Riestra, 1.8 e o River Plate, 2.5. Aqui, nesse caso, eu vou pra mais cartões pro time de fora, então é o handicap mais de 0.5. Significa que o Deportivo Riestra pode fazer mais cartões ou a mesma quantidade, beleza? Que o River Plate. A média do juiz aí, pra quem estiver interessado, é de 3.4 cartões por jogo, fechou? É isso aí que o Bruxinho indicaria pra vocês operarem em pré-live nesse domingão, tropa. Hoje o vídeo foi rápido, hein? Como que a gente vai aí no nosso bilhete? Não vai ser um bilhete, tá? Vai ser uma operação simples. Eu vou pro Granada sofrer mais cartões do que o Barcelona. Tá com uma cotação interessante. Se a gente pegar a média, o histórico das equipes ali, o Granada precisa muito do resultado. Então, eu acredito que não aguente a pressão do Barcelona e faça mais cartões. Então, com a cotação 1.81, eu sou obrigado a indicar isso aí pra vocês, tá? Encontrei um extremo valor, mesmo que a gente tome red. Acho que no longo prazo, se tivesse 10 operações com essa odd, eu faria pelo valor que eu encontrei. Então, por isso, eu vou nessa operação simples a 1.81. Beleza? Essa operação vai estar na BetFest. Quem quiser copiar, o link vai estar na descrição ou no comentário fixado. Pra gente finalizar o vídeo, não posso me esquecer dos salves da rapaziada, né? Bora lá que eu vou trazer um abraço aí do Bruxo pra algumas pessoas. Primeiro salve vai pro Denilson, de Itaguá, Rio de Janeiro. Tamo junto, meu amigo. Obrigado por me acompanhar. Gratidão mesmo. Espero te ajudar nesse domingão. Valeu mesmo por me acompanhar, tá? Tamo junto. Everton Souza, também meu irmão. Grande abraço do Bruxo pra ti, amigo. Espero te ajudar também nesse domingão. Tamo junto. Cláudio Pedro, tamo junto, meu amigo. Obrigado também por me acompanhar aqui nesse domingo. Espero te ajudar, assim como todo mundo. Tamo junto. Elisandro Lisboa, da Angola. Muito obrigado, meu amigo, por me acompanhar de tão distante, tá? Salve do Bruxo pra ti. Um grande abraço. Douglas, de Juiz de Fora, sempre presente aqui no canal. Obrigado, meu irmão. Valeu mesmo pelo seu like, pelo seu comentário. Tamo junto. Salve também pro Augusto. Grande abraço do Bruxo pra ti, meu amigo. Obrigado pelo seu like, pelo seu comentário também. E pra finalizar, um salve pro Rodrigo Menezes. Valeu, meu amigo, por me acompanhar. Tamo junto e espero te ajudar também nesse domingão. Fechou, minha tropa? É isso aí. Espero ajudar não só o pessoal que recebeu um salve, mas toda a galera que me acompanha. Porque é a forma de retribuição que eu tenho aí. Estudar, trabalhar, analisar da melhor forma possível pra vocês forrarem o dinheirinho aí e ajudar vocês de alguma forma, tá? Então, a intenção é sempre trazer lucro e não prejuízo. Só que pra isso, eu trago minhas análises. Vocês precisam ter gestão de banco e controle emocional. Isso é com vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Boa sorte pra gente. Boa sorte pros palpites. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tamo junto e até lá. Tchau.